Hoje a gente está no centenário Mercado Municipal de Pouso Alegre, bem atrás da Catedral Metropolitana, para mostrar cinco curiosidades para você deste local fantástico. A primeira curiosidade para você comprar no Mercado Municipal, e a gente já está de cara na casa de frutas mais antigas, aqui do Mercado de Pouso Alegre. Sr. José Cândido, desde quando que o senhor está aqui? 61 anos, 1967. Desde 1967, Pouso Alegre. Quando eu cheguei em uma barraquinha aí na rua, ali fora, eu vendia abacaxi, laranja e maçã, só. Hoje eu vendo quase que de tudo, um lote de frutos e tudo um pouco. Pinhão, que delícia, quanto tempo, gente. Pinhão você encontra aqui, no Mercado de Pouso Alegre. Deu aquela fome, está com vontade de tomar aquela cervejinha gelada, comer aquele tira-gosto feito na hora e com muito sabor mineiro. Aqui no Mercado Municipal de Pouso Alegre, você encontra o Broder Esbar. O que o pessoal gosta? O pessoal gosta bastante com dois. Torrezo, feijão ponteiro, comer apreciado pela coisa. E cervejinha. Cervejinha é o combustível do Brasil. E olha que bacana, essa vista incrível. No fundo da Catedral Metropolitana, você aqui degustando uma porção, comendo, tomando a sua cervejinha. E vendo o coração de Pouso Alegre pulsante, bem aqui do nosso lado. E nós vamos fazer o nosso brinde. Vem para o Mercado Municipal, vem viver essa experiência. Não é, dona Eva? Vou falar para vocês. Estupidamente gelada a cerveja. Refrescou o meu dia totalmente, viu? E você, turista, pode passear pelo mercado, pode ver as diversas bancas e os diversos produtos que tem. E a nossa dica são os artesanatos e os presentes, lembranças de Pouso Alegre. O nosso mercado é muito visitado por pessoas de outros estados que querem levar uma lembrança de Pouso Alegre, o nosso artesanato local. E conversando com a Estela, você pode vivenciar a fabricação de um artesanato através do quirógrafo. Olha que bacana. E eu vou experimentar. Eu vou fazer um pedacinho do carro. É muito fácil. E olha só. É antes do fogo. Eu não vou fazer a minha lembrança, porque a minha letra não é nem um pouquinho boa. Mas a Estela vai fazer e você vai acompanhar aqui em casa também. E você vem fazer o do seu nome, da sua cidade. Vem levar a sua lembrança de Pouso Alegre. E o nosso livro de registro. Que bacana. Para onde foram os nossos trabalhos. Pernambuco, Roroima. E uma das últimas assinaturas aqui. Deixar para você, diretamente, do estado da Flórida, nos Estados Unidos. Então a gente leva o nome de Pouso Alegre através da nossa arte. E andando pelos corredores do mercado municipal, você pode encontrar uma grande variedade também de queijos, doces, cachaças, da terra, da região e de grandes produtores. Essas cachaças a gente vende, inclusive, do exterior. Já foram vendidas para a Europa, Estados Unidos. Isso aí é uma das grandes atrações do Mercadão. E agora temos a de Pouso Alegre, que é a Dona Diva. Além de cachaça também, Dona Diva, lá também tem um roteiro turístico para você que quer conhecer como é a plantação, a fabricação da cachaça Dona Diva. Nós temos o doce de leite de Pouso Alegre. O doce roca também. Pouso Alegre é um dos melhores doces do Brasil. Um dos melhores doces de leite do Brasil. Também a cachaça Dona Diva e tantos outros produtos aqui de Pouso Alegre você pode encontrar no Mercadão. E a gente vai experimentar o queijo Alagoa, o queijo mineiro que foi premiado na França, né, Sr. João? Você encontra aqui, no Mercadão Municipal de Pouso Alegre. E é gostoso, viu, Sr. João? Muito gostoso. A nossa última dica e um dos pontos mais tradicionais do mercado municipal de Pouso Alegre. Desde 1969, já estou aqui com o Comarola, a gente vai entrando no Bar do Tiburço. Não é o Comarola? Não, não. Cara, desde 1969. É a tradição de muitos anos, né? Sábado de manhã, uma cerveja trincando. A roda de ambiente bacana. Um dos melhores cheiragostos de Pouso Alegre. É a famosa Glória, aí, ó. É a mais tradicional, aí, ó. E você, turista, você que está acompanhando, vem pro Bar do Tiburço. É um ponto turístico dentro do Mercadão Municipal de Pouso Alegre. É a mesma coisa você ir na Parecida do Rio Norte e ir na Bazeira. E no Rio. De Pouso Alegre, você não tem, viu? O tradicional pé de porco não é uma coisa. Um dos pratos mais tradicionais de Pouso Alegre e região. Diretamente do Bar do Tiburço, aqui junto com o Comarola. E bora lá? Quer levar a colher. Boa, 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 boa. Ó, é uma benção, uma glória. Vem pro Mercadão, vem pro Bar do Tiburço e vem com a Pouso Alegre. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.